O nosso secretário, Roberto Lucena, com a nossa querida Luciana Leite, o novo secretário de Turismo do Estado de São Paulo. E a Lua agora também como secretária da Secretaria. Como é que está indo o nosso turismo no Estado? O Turismo de São Paulo vive um momento muito bom. A Secretaria de Turismo, um time muito competente, técnico, preparado, atento aos novos desafios. O governo do Estado de São Paulo, na liderança do governador Tarcísio, muito comprometido em apoiar o setor, entendendo que o turismo é uma das alavancas principais para o processo de recuperação econômica e social do Estado e do Brasil. Então nós estamos muito otimistas. O Lu, que bom, um novo desafio para você, você que tem tantos anos de turismo. Pois é, é um prazer receber, tive essa surpresa de ter esse honroso convite do secretário Lucena. Já o conhecia na sua primeira gestão como secretário. E o time, como ele falou, é excelente, um time técnico. E acho que a gente, em conjunto, vamos trazer ainda melhores resultados. Não é isso, secretário? Obrigado, secretário. Obrigado, Lúcia. Disponha do programa. Grande prazer. Um abraço. Continuamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho